O secretário de Estado norte-americano John Kerry exigiu esta quinta-feira o fim de toda a violência entre Israel e os palestinianos no início de uma reunião em Berlim com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Esta manhã, um jovem israelita foi esfaqueado em Beth Shemesh, no oeste de Jerusalém. A polícia disparou contra os atacantes. Um deles foi gravemente ferido, o outro morreu. É evidente que esta vaga de ataques é incitada diretamente pelo Hamas, instigada pelo movimento islamista em Israel e, lamento dizê-lo, instigada pelo presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas. É absolutamente crucial pôr fim a todas as incitações e toda a violência e encontrar uma via que permita construir um processo mais abrangente, o que atualmente não acontece. Depois de três semanas de confrontos sangrentos em Israel, morreram já 49 palestinianos e oito israelitas. No fim de semana, o secretário de Estado norte-americano vai encontrar-se com o presidente palestiniano, Mahmoud Abbas. O conflito será discutido na sexta-feira em Viena por representantes da Rússia, Estados Unidos, União Europeia e ONU.